Nós somos da pátria armada, fiéis soldados, por ela amados, nas dores de nós. Meu nome é Vitória, eu tenho 19 anos e eu faço parte da equipe do Tenente-Coronel Zucco, porque eu acredito nas propostas dele e eu acredito que ele vai mudar alguma coisa. Brasil acima de tudo. Que o povo alcança, quando altiva for a terra, rebrilha a glória. Meu nome é Victor, eu estou atuando na campanha do Coronel Zucco desde o começo. Quando ele me ligou em dezembro de 2017, nós conversamos bastante tempo e ali eu vi que ele estava disposto a começar uma caminhada para mudar o rumo do Rio Grande do Sul. Um estado maravilhoso, um estado que tanto amo e é um estado que está caído, está esquecido. Nós precisamos de gente nova, precisamos mudar o foco da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, precisamos melhorar a segurança. E ninguém melhorar a propriedade da segurança do que alguém com mestrado e doutorado na área. Então, eu estou com ele do começo ao fim e espero que ele consiga chegar lá e mostrar para todos os gaúchos o melhor do seu serviço. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada for um dia a outra já, lutaremos sem temor para a porta. Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Não se acham... Não se acham...